Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim mostrar para vocês a nova aquisição. No vídeo anterior eu comentei que eu estava sem máquina de lavar e que a gente não estava pretendendo ainda comprar, mas aí surgiu uma oportunidade e aí nós compramos a nossa queridinha aqui. Aí eu vou mostrar para vocês o processo dela, né, como que os programas, tudo, como que funciona e eu vou ter uma ajudinha hoje aqui, ó. Vem cá, olha quem está aqui para ajudar. A Luísa! Ela vai me ajudar a botar as roupas aqui na máquina para lavar e vou falar um pouquinho dela para vocês, para vocês conhecerem e se alguém estiver precisando e achar que vale a pena, tá bom? Então vamos lá. A Luísa, ela vai abrir a máquina para colocar... pode abrir, filha. Tem aqui na porta dela... vamos aí, deixa eu mostrar aqui. Ela tem aqui um tomzinho que a gente aperta para poder abrir. Já tem duas coisinhas lá dentro da máquina, mas esse aqui eu vou tirar porque é colorido, para poder não manchar, tá? E aí a Luísa vai pegar umas roupinhas que a gente separou aqui para poder lavar. Bota dentro da máquina, filha, as roupas. Vai lá. É, é porque eu vou lavar também. ver... isso... pode fechar. Aí deixa eu mostrar um pouquinho dela para vocês. A máquina que nós adquirimos é a filco, tá? Ela tem 10,2 kg. Aí ela tem alguns programas aqui, tá? E o programa que eu vou colocar hoje, porque eu tô lavando roupa clara, né? Então, primeiro eu vou botar aqui no dispense. Ela vem com dispense para sabão, né? Em pó líquido, amaciante e alvejante. Eu sempre ouvi falar que esse tipo de máquina, com abertura frontal, é o ideal usar o sabão líquido. Então eu já estava acostumada a usar sabão líquido mesmo, que eu acho que... passei a utilizar, porque eu acho que rende mais. Então eu vou botar aqui no dispense e já volto para mostrar para vocês. A Luísa vai botar aqui para mostrar para vocês. Primeiro é o sabão. Pode virar. Isso. Tá bom. Agora bota o amaciante. Isso. Assim fica melhor, né? Pode virar. Vira tudo. Agora bota aqui em cima. Fecha aí. Pronto. Aí agora, ela tem aqui o botãozinho. Que você liga a máquina. Ai, eu desliguei cedo, porque estava tendo queda de luz. Ó, o botão dela de ligar. Aí ela tem esse painel aqui. Aqui aparece todas as funções. Como ela está aqui no modo de roupas esportivas, aí ela apareceu esse tempo, né? Mas eu vou mudar. Eu estou lavando... Eu vou botar aqui. Como eu estou lavando roupa pesada... Deixa eu ver. Roupa branca, né? Eu estou pensando em botar o intenso. Aqui. Intenso não. É tecidos pesados. Na verdade, não tem tecido pesado ali. Mas como é branco, Então, eu vou botar para ver se melhora a eficiência. Aqui, você escolhe quantos enxagos você quer colocar para ela fazer. Eu vou botar dois. Nesse aqui, em rotação, é a velocidade que o tambor vai girar. Tá? Eu vou botar... Eu vou deixar em 800, porque é o que vem quando ela... A maioria dos programas já coloca 800. E aqui é a temperatura da água. Assim, ela lava com água quente. Tá? E aí, eu vou deixar nessa temperatura mesmo. Mas aqui, a gente pode mudar. 50 graus. Aí, aqui é 20, 30. Eu vou deixar no 40. Tá? E aí, ela está... Aqui aparece quando está no processo de lavagem, enxágue e centrifugação. Bom? Aí, depois que a gente faz isso, é só apertar aqui. O iniciar. Ela tem a opção também, se você esquecer de botar alguma roupa e quiser acrescentar mais alguma roupa, você vai pressionar durante 3 segundos esse botãozinho aqui. E aí, ela pausa. E esse cadeadinho aqui, ele some destravando a porta. E aí, você consegue acrescentar novas roupas e depois é só iniciar de novo. Eu percebi que esse tipo de máquina, ele não enche até em cima. Então, não transborda quando você necessita fazer isso. Entendeu? Ela começa a arrumar a roupa ali dentro. Ela dá algumas... Faz essa rotação algumas vezes pra arrumar. A gente percebeu aqui que a água, né? Que ela utiliza... Ela utiliza menos água do que essas máquinas padrões, assim, né? De abertura superior. Então, com isso, dá uma economizada na água também. A energia, a gente só vai perceber se vai ter um aumento, né? No próximo mês, né? Porque essa questão da água quente, né? De repente, pode usar um pouquinho mais de energia, tá? E aí, tá gostando da máquina, Luísa? Sim? Vai sempre ajudar a mamãe a lavar? Nem todas. Nem todas? Então, é isso. Tá? No vídeo de hoje, eu quis mostrar. Porque eu tava há quase 6 meses, né? Lavando roupa na mão. Então, tava doida por uma máquina. E eu era muito... Tinha muita vontade de adquirir uma com esse tipo de abertura frontal. Pra criar uma economia. Até porque a gente pretende depois, mais pra frente, dar uma estendida, né? Nessa pedra até aqui. Pra ganhar mais uma bancada. Né? Então, eu tinha muita vontade de ter uma máquina dessa. Só que a minha máquina ainda estava boa. Então, eu não tinha, né? Comprado essa. Desse estilo. Porém, depois que ela ficou ruim. Já tinha uma escolha certa de ser nesse modelo de abertura frontal. Porém, ainda andava na dúvida da marca. Só que essa é uma marca conhecida. E eu vi algumas opiniões na internet. Apareceu um preço muito bom. Então, a gente aproveitou. Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi mesmo pra mostrar pra vocês. A máquina, se vocês quiserem, depois que a gente faça um vídeo. Mostrando mais detalhadamente outros programas, né? Que é possível, né? Utilizar nela. A gente faz. Tá bom? E, assim, tem gostado muito. A roupa, ela sai bem limpinha. E, assim, a antiga, ela já estava também dando os probleminhas disso. A roupa não saia tão clarinha, tão limpinha. E essa tá mostrando um bom serviço. Tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se curtiu, deixa um like. Se inscreve no canal. Ativa um sininho. Né? Gostou, Luísa, de participar do vídeo? Gostou? Dá tchau, pessoal. Tchau. Até o próximo.